Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O ministro Rogério Schietti Cruz autorizou que um homem diagnosticado com ansiedade generalizada cultive até 354 pés de cannabis por ano para realizar tratamento terapêutico. Já a terceira turma decidiu que a ausência de sentença em ação de destituição do poder familiar ainda em trâmite não impede que seja iniciada a colocação da criança em família substituta. Também na terceira turma ficou decidido que a notificação do consumidor sobre inscrição em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência, sendo vedada a notificação exclusiva por e-mail ou SMS. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!